Ei, você! Você já ouviu falar de vírus gigantes e de mimivírus, tipo vírus do mimimi, ou de vírus com cauda? Ou de, meu Deus, será que vírus gigantes também infectam humanos? O que está acontecendo? Bem, hoje vamos falar um pouquinho sobre estas criaturas aqui que a gente não sabe se é vivo ou se não é vivo e que até pouco tempo atrás ninguém tinha a ideia de que existia. Eu mesma também nunca tinha ouvido falar de vírus gigantes até pouco tempo. Bem, você deve estar pensando, ah não, ela vai falar de mais um vírus, já não basta coronavírus. Não, mas os vírus gigantes são interessantes e hoje eu venho mostrar um pouco deles para vocês. Essa aqui é uma foto do vírus que a gente vai falar hoje. Essa caldinha aqui. Então vamos lá. Os vírus gigantes, eles realmente são gigantes para um vírus. Por quê? O tamanho de um vírus normal é onde eu estou circulando aqui. O tamanho do zika, do parvovírus, da dengue e de outros vírus. O HIV já é um vírus grande. E olha só o tamanho comparado de um HIV com uma bactéria. Nada, né? Depois vem o bacteriófago, que é um vírus que infecta, parece um robôzinho que infecta as bactérias. E depois do bacteriófago temos o mini vírus. Então, o mini vírus, ele é bem maior do que o vírus do HIV. O vírus do HIV, não parece nada comparado ao tamanho do mini vírus. O mini vírus tem esses cabelinhos, né? Essas coisinhas diferentes comparadas aos outros vírus. Essas cerdas. Tem até um nome especial. E depois disso, a gente tem o fitovírus, que também é um vírus grande, gigante, né? Diferentão. Que parece até mesmo uma bactéria. E a bactéria, sim. Então, esses vírus chegam muito mais próximos de parecer uma bactéria ou de estar do tamanho delas. E esses vírus são engraçados, né? Por que eles existem? Por que eles são tão diferentes? Será que eles ainda são um resquício do mundo primitivo? Eles evoluíram até hoje. Todas são fotos de mini vírus. De mini vírus, não. De vírus gigante. Bem, agora eu vou falar um pouco do mini vírus. Não, o mini vírus não é o vírus do mimimi ou coisas desse tipo. O nome dele é diferente, é engraçadinho. Por quê? Ele imita uma bactéria. Então, ele faz como se fosse uma mímica. E aí, eles deram esse nome para ele. Porque ele, no começo, foi descrito como se fosse uma bactéria. Porque ele possuía coloração grão positiva. Mas, não. Aí, ele foi dado esse nome de mini vírus. Um vírus que faz a mímica de outro ser. Então, o nome dele é Acantomoeba polifaga mini vírus. A PMV. Vou chamar ele só de A PMV. Ele foi descoberto a partir de um estudo de micro-organismos presentes em um reservatório de água. Ou seja, ele foi, olha só, descoberto em um reservatório de água no sistema de refrigeração de um hospital na Inglaterra. Então, ele produz as suas próprias proteínas. E ele tem capacidade de reparar o seu próprio genoma. Sendo que essas propriedades não são vistas em outros vírus. E outra coisa interessante do mini vírus é que ele usa 90% da sua capacidade dos seus gênios. E apenas 10% é aquele lixo de genético, DNA genético. Seu homebox, arquivo, entulho, que a gente chama disso. Nada é, mas a gente chama. Então, comparado com outros seres vivos, como a gente, por exemplo, que usa, a gente não usa nem 30% da nossa capacidade, dos nossos gênios, né? A gente não expressa, né? A gente tem onde não expressa. Eles expressam, né? Eles usam 90% da sua capacidade. Então, ele se multiplica. Podem ficar calmos que eles não infectam humanos até onde se sai. O APMV, o mini vírus, ele se multiplica nas amebas e ele possui DNA de fita dupla. Ele pode ser visto no microscópio óptico e tem esse nome porque ele infecta essa ameba e ele mimetiza um micróbio. Ele mimetiza um micróbio, acho que como uma estratégia para ser pagustado pelo seu hospedeiro, para ele poder entrar mais facilmente, infectar e fazer e sobreviver. Bem, agora a gente vai falar sobre esse artigo aqui, vai mencionar esse artigo chamado Tailor Giant Tupan Virus Possesses the Most Complete Translational Apparatus of the Non-Virus Femme. Esse artigo foi publicado na Nature e ele foi publicado em 2018, ou seja, é um novo vírus descoberto há dois anos atrás pelo um grupo de pesquisadores brasileiros da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele fala que, ele descreve um novo vírus chamado Tupan Virus, que possui o mais completo aparato transcricional, não, tradicional, eu sempre conheço as palavras, conhecido da virosfera. Eles deram esse nome de Tupan Virus em homenagem, como um tributo, né, às tribos indígenas guaranis, pelo qual Tupan, segundo a mitologia deles, é o deus do trovão. Então, eles deram isso, um vírus realmente com personalidade. Bem, então, a gente vai falar dos achados principais do artigo. O Tupan Virus, segundo o artigo, né, como diz o título, ele possui um aparato transcricional, é o maior aparato transcricional, transcricional, não, desculpa, traducional, translational, tradicional da virosfera. Então, eles descobriram que esses, essas linhagens são as maiores, os maiores membros isolados da família do Mimivirida, isolados em Amoeba, ou seja, eles têm uma cauda, que é essa aqui, uma cauda grossa e longa, uma cauda grande comparada a outros membros da família Mimivirida, eles têm a maior cauda. E eles são dessa família porque eles compartilham os mesmos ancestrais, das mesmas linhagens ancestrais desses vírus gigantes, e a novidade é esse aparelho de tradução quase completo que eles têm, que nunca foi conhecido em outros tipos de vírus. Então, eles têm até 70 tRNA, que é RNA transportador, 20 aminoacil tRNA sintases, sintetases, 11 fatores para todos os passos da transcrição, e fatores relacionados à maturação de tRNA e RNA mensageiro e modificação de proteína ribossomal. Ou seja, eles têm todo o aparato, só falta o ribossomo, todo o aparato de tradução, que é muito importante para todos os organismos, é uma grande fronteira entre o mundo dos vírus e o mundo das células. O tRNA é um RNA transportador, e ele é essencial para você fazer proteína. Então, ele é um componente essencial da tradução, onde ele faz a transferência dos ácidos a aminados durante a síntese de proteína. Ele é que transfere os aminoácidos para o ribossomo encaixar e fazer as proteínas e soltar as proteínas. Então, a aminoacil tRNA sintetase, ela ajuda esse processo, porque ela é uma enzima também central, esse processo de catalisar esse encaixe do aminoácido na porção 3 linha do tRNA cognato. E eles fazem isso formando uma aminoacil adenilato intermediária, com energia, rica em energia, que o ATP, ele se liga a esse complexo, e serve, esse complexo do aminoácido cognato, que serve para transferir o aminoácido para o RNA ter transferado. Então, essa aminoácido ajuda nesse transporte. Bem, outro ponto do artigo é que duas sequências com similaridade significante de regiões intrônicas da parte 18S, que é a parte do ribossomo, uma parte pequena do RNA ribossomal, são codificadas pelo Tupan vírus e altamente expressas. Ou seja, eles têm esses genes dessa porção do ribossomo, realmente só falta o ribossomo em si. Outra capacidade desse vírus que eles encontraram é que ele é citotóxico e causa um efeito curioso, diferente, chamado de RNA shutdown. Eles conseguem RNA ribossomal, eles fazem um shutdown de ribossomos, com uma progressiva degradação do núcleo, porque eles consomem os ribossomos e o núcleo vai se deteriorando em células hospedeiras e não hospedeiras, o que é curioso. Isso é uma análise desse tipo de vírus, a descoberta desse tipo de vírus é um grande passo para essa conversa evolutiva e para o entendimento disso. Bem, como eu já falei, a tradução é um dos frontiers entre o mundo celular e a biosfera. Até mesmo os mais simples parasitas, que não são virais e são obrigatoriamente intracelulares, apresentam um conjunto de um aparato tradicional, que inclui o aparato nessa lista, os T-RNAs, as aminoácidos e o T-RNAs sintetais, as inzimas, as peptídeos, os fatores de síntese de peptídeos e as proteínas ribossomais. Bem, a natureza do parasitismo, a maioria dos parasitas não virais, intracelulares obrigatórios, requer... Não, desculpa. A maior parte desses parasitas não tem, tem uma séria deficiência de genes relacionados à produção de energia, ao metabolismo. Então, os vírus, eles, mesmo que eles compartilhem um lifestyle parecido com esses organismos, eles, além de não ter esses genes relacionados à produção de energia, não faz a sua própria energia, não faz seco de Krebs, não faz nada disso, ele também não tem genes relacionados à tradução. Por isso que é tão frisado nesse artigo, e tão importante falar, que esse tipo de vírus produz um aparato de tradução que não é uma coisa comum em os outros vírus. Ele está um passo a mais, mas um passo ele está fazendo... Ele resolve criar um metabolismo aí, começa a fazer ciclo de Krebs. Então, a descoberta dos minivírus, outros vírus gigantes que infectam a moeba, ela surpreendeu a comunidade, é por causa do seu tamanho grande, realmente, no vírus gigante, e seus genomas também grandes, que permitem eles codificarem centenas, dezenas de genes, incluindo esses pacotes aí de terreniais e fatores de síndrome de peptídeos que participam da tradução. Então, aqui eles vão escrever o Tupan vírus em duas linhagens. Uma que foi isolada de lagos salgados, meio que pântanos, foi utilizado a amostras coletadas no bioma do Pantanal, que ainda preserva muitas condições ambientais parecidas com o meio primitivo da Terra. Por isso que é tão importante a gente preservar o nosso meio ambiente e lutar pelos nossos biomas, porque se o Pantanal não existisse, se fosse totalmente degradado, a gente não ia ter acesso a uma nova espécie de vírus que está ajudando, e está colaborando na descoberta de novos seres, no entendimento da evolução dos vírus, e até mesmo em terapias, utilização de proteínas e cura de doenças. Então, eles foram descobertos, foram utilizando amostras desses locais com alta salinidade, pH, esses lagos salgados, e também de sedimentos de oceano. Então, a segunda vírus que eles chamam, eles chamam o Tupan vírus de oceano profundo, e o Tupan vírus só da Lake, vou falar só da Lake, que é lave salgada. O de oceano profundo foi coletado no campo dos Goitacazes, a mais de 3 mil metros, também no Brasil. Bem, aqui a gente pode ver vírus aqui no microscópio, e parece um pequeno microfonezinho minúsculo, e eles são visíveis, membros da família do Numi virida, e eles têm essa longa cauda, com essas cerdas, e essa estrutura aqui. Bem, parece que a cauda está ligada, sim, a essa estrutura, parece que não firmemente, mas quando eles tentaram dissolver isso, de alguma forma eles não conseguiram. Então, ainda é um mistério de como essa cauda está conectada ao resto do vírus. Bem, eles possuem um capsídeo, semelhante ao dos mini vírus, e eles têm esse vértice estelar com essas fibrilas, que são esses cabelinhos aqui, que ajudam a me fazer a mímica, como se fosse uma bactéria, um micróbio, e aí a ameba, que vai ser infectada por eles, ela ingere de fagocita de uma forma mais atraente, fazendo com que eles consigam entrar. Bem, ele apresenta essa cauda cilíndrica anexada ao capsídeo, e é a mais longa cauda descrita na virosfórdia. Bem, eles têm uma membrana lipídica no interior do capsídeo, que é associada à fusão com a membrana celular e à liberação do conteúdo do capsídeo, que a gente pode ver isso na figura 1F. Está associado à fagocitose, né? Eles têm essa membrana, que é fagocita, e essa membrana se une à membrana do fagossomo, e eles conseguem criar a fábrica viral, que é transformar a organela do parasita em um produtor de vírus. Não é um vírus, é uma fábrica viral. E aí, depois que a fábrica viral faz novos vírus, os novos vírus saem do citoplasma e vão afetar o resto, ou vão viver sem se replicar. Então, é um microfonezinho, parece um microfonezinho, um bichinho. Esse é o tupanvírus. Então, esse conteúdo da cauda parece que ele é liberado após a invaginação aqui, né? A membrana sendo invaginada, sendo introjetada no fagossomo. E aí, esse conteúdo da cauda é liberado após esse processo. Bem, o tupanvírus, eles, as partículas se ligam à superfície das células pedeiras e entram através da fagocitose. Aqui temos mais pontos do tupanvírus, o capicídeo de forma estelar, dessa ligação, da montagem da cauda também, né? do capicídeo, na montagem da cauda. E aqui eles falam, né? Que a membrana interna do capicídeo, ele se funde com a membrana do fagossomo da ameba, liberando o genoma. Então, o genoma é liberado. E uma fábrica viral, que é o VF, que vai se representar nas próximas figuras, ela é formada. Então, ocorre... a montagem de novas partículas, a gênese, surgimento de novas partículas, quando temos a fábrica viral. E durante essa etapa, a cauda do vírion é fixada ao capicídeo, após a formação e fechamento. Depois desse processo, o citoplasma da ameba é preenchido com partículas virais, seguindo pela morte celular e liberação do vírus. Então, essa fábrica viral, ela é semelhante a um núcleo. E ela também foi relatada em bactérias, o que alimenta o conceito de virocelula. O que é uma virocelula? Não é um vírus, é uma célula que trabalha a favor do vírus. Então, você pode não ter a partícula do vírus ali, mas você tem uma célula que está trabalhando para... Não é uma célula sua mais, é uma virocelula. Ela é uma célula que está trabalhando para formar mais vírus. Já foi infectada e ela está ali trabalhando para construir mais estruturas virais. Bem, vamos falar agora sobre os genomas. Deixa eu mostrar primeiro aqui. Essa é a fábrica viral. Fábrica viral. Fábrica viral. E esse aqui é o vírus com a cauda já. O vírus no citoplasma. O vírus se multiplicando. Aqui só o vírion, só o capsídeo aqui já com a cauda. Aqui a fábrica viral. Parece um núcleo, né? Parece outra coisa. E aqui a gente pode ver o aumento do vírus, o aumento das partículas. Bem, agora a gente vai falar um pouco sobre os genomes dos vírus. Eles colocaram, fizeram essa árvore nessa família genética do que tinha lá no genoma parecido com outros seres. Então, eles viram para vírus, para arqueia, para eucariotos e para bactéria. E aí, eles cruzaram tudo isso com o tupan vírus, para ver. Então, o que está mais ligado aqui no vermelho é o que tem mais a ver com o genoma deles, né? A maioria vírus. Mas, surpreendentemente, eles também têm no seu genoma genes que quantificam genes também parecidos com o de eucariotos e bactérias e de arqueias. Bem, eles têm moléculas de DNA-ADS grandes. É o quarto maior genoma viral descrito até agora. E eles contêm órfãos. O que são órfãos? São regiões de codificações de fatores que não têm um homólogo. Então, eles têm muitos órfãos. Eles têm um total de 1.276 e 1.425 órfãos previstos. 375 e 378 dos quais são órfãos. Então, são genes sem correspondências no banco de dados. Então, a importância de você isolar e estudar. Então, essa é a característica, né? E essas análises filogenéticas mostram que eles se agrupam perto dos minivírus, das amebas. Os tupãs são parentes distantes dos minivírus e são o grupo irmão desse tipo de vírus. O que é mais importante falar aqui é isso. Eles fizeram a árvore genética da família dos minivírus, a linhagem, as diversas de linhagens, aqui o tupã vírus, aqui o outro tipo de vírus, coisno vírus, cafeteria vírus, e tudo isso aí. Eles fizeram essa análise de filogenética, essa análise tatsunônica. Bem, agora a gente vai mostrar um pouco sobre o genoma do tupã vírus e os fatores relacionados à tradução. Então, eles fizeram esse esquema interessante aqui do análise do conjunto de genes do tupã vírus. Então, os tupã vírus, eles exibem os maiores conjuntos virais de genes envolvidos na tradução. Novamente, com 20 órfes relacionados à aminoacilação, o transporte e DNAs de transferência ribossomais, associada a cerca de 50 códons. E nenhuma região exônica de DNA de região 18S ribossomal foi encontrada nos genomes ou qualquer outro tupã vírus ou de qualquer outro minivírus. O tupã vírus apresenta um conjunto de genes mais rico do que bactérias, até mesmo bactérias e arqueias, ou seja, é um vírus que pode possuir até mais genes do que uma bactéria, que seria o organismo mostrado vivo, e arqueias. E eles são os primeiros vírus relatados a abrigar esse conjunto completo de 20 aminoacils a esses detalhes, que é outra coisa que eles precisam bastante, que eles têm bastante diferente. Porém, eles não sabem, fazendo essa árvore filogenética, de onde esses genes que codificam essas aminoacils, essas AARS, de onde eles, de onde seja a sua origem, se essa origem é celular ou não. E eles também certificaram que essa dificuldade de afirmar. Isso aí. E aí, aqui, eles fizeram esse esquema também, que é interessante, com os tipos de organismos. o tupã vírus é o número 1. Então, quanto maior a bola, quanto mais tem aqui de incidência nesse organismo. Então, eles colocaram tupã vírus, uma bactéria, outro tupã vírus de soda lake, outro de piocha, e outro organismo que também é um, é uma bactéria, uma arqueia, né? Ou quatro. Então, a gente pode ver aqui que o tupã vírus eles têm muitos, mais do que esses outros organismos todos. Eles têm aqui no centro, sendo que o amarelo, as bolinhas amarelas codificam pelos TNAs. E essas ARs, que são as aminoácidos sintetases, elas também têm bastante aqui nesse lado perto da... perto do... do tupã vírus também, do primeiro tupã vírus. E a gente pode dizer que o tupã vírus, os dois, tanto o soda lake quanto o deep ocean tem mais isso aqui, TNA e AR. E aí o verde é para fatores de alongamento, o azul é para os fatores de liberação. Então, isso é interessante, né? Falar que eles têm muitos de RNA transportador e bastante também, aminoácido a sintetases, o que indica que eles fazem proteína, eles estão... Eles têm um conjunto de tradição ali, interessantes, diferentes, né? Por que será que eles têm? e agora a gente vai falar que eles também... Eles infectam, eles têm efeito citotóxico e falar desse efeito diferentão deles, que é o ribossomo shutdown, eles fazem o desligamento do ribossomo. E eles têm um efeito curioso que a célula... Eles têm efeito citotóxico tanto na célula que foi infectada pelo vírus e tem replicação viral, quanto na célula que foi infectada pelo vírus e não tem tanta replicação viral. Esse efeito citotóxico é independente se o vírus está em grande quantidade ou não, se tem menos replicação ou não, tem esse efeito citotóxico. E nas células que não foram infectadas pelo vírus, as células normais hospedeiram. Elas também vão mostrar um efeito citotóxico que... um perfil, um fenótipo citotóxico. E tudo isso está ligado ao consumo de ribossomos, porque eles atacam o ribossomo, eles não têm o ribossomo exatamente o que eles faltam e é ali que eles vão. Então, a gente vai falar aqui que ele... o tupan vírus é um vírus mais tolerante a drogas inibidoras da tradução. Eles utilizaram... Acho que eles utilizaram geneticina, acho que está no próximo... É. E a cicloexamidina. Então, eles são mais tolerantes, o primeiro é o tupan vírus e o outro é o limivírus, o limivírus morre logo e o tupan vírus continua aqui um pouco. É... É uma característica impressionante, considerado natural o desligamento do RNA ribossomal que realiza no hospedeiro. É... E essas funções também precisam ser mais esclarecidas. Então, essa caracterização foi visto que o vírus tupan vírus foi capaz de infectar uma ampla gama de organismos protistas in vitro e foi possível... É... ciclo... Não, ciclo produtivo das células permissivas, ciclo abortivo, células refratárias e células não hospedeiras. Esse efeito que eu falei, exibindo uma substância citotóxica, um fenótipo citotóxico na presença do tupan vírus, uma circunstância nunca relatada até hoje para vírus. Então, eles fizeram esse ensaio com essas drogas que eram nos gráficos que eu mostrei assim rapidamente, mas eu não destrinchei. É... Partindo para o principal, né? O que cabe levar para vocês de informação para... de diferentes que esses vírus fazem. Eles não infectam humanos. Eles têm esses efeitos que precisam ser mais esclarecidos, mais elucidados. Eles têm um aparato de tradução, que é uma coisa nunca antes vista para vírus. Eles são grandes, eles têm uma cauda, eles têm uma cauda que é fixada ao seu capsídeo que não se sabe como. Ela não parece estar presa, mas quando eles... Quando em laboratórios fizeram experiências para tentar romper essa ligação, não conseguiram romper. Esse vírus, ele tem efeito citotóxico, ele causa desligamento do... do... RNA ribossomal porque ele tende a acumular em forma de vesículas em direção ao vírus, à fábrica viral, os ribossomos que têm no citoplasma do hospedeiro. Então, por autofagia, eles vão acumulando em forma de vesículas e formam um grande aglomerado de ribossomos. E aí, o hospedeiro fica sem ribossomo, o que vai destruir o núcleo dele e o que causa esse efeito citotóxico e que causa essa aglomeração, essa fábrica viral e essa... sobrevivência do vírus. Esse vírus, ele... leva essa... essa redução desse RNA ribossomal do hospedeiro. Ele acidifica o citoplasma da ameba e... ele é... ele é resistente a esse tipo de droga. Eles trataram eles com cloroquina e baflomicina e... isso não impediu que eles... que eles fizessem esse efeito do desligamento do shutdown do ribossomo. e... eles também identificaram essas pequenas vesículas, né, que se agregam acumulando mais ribossomos e formando estruturas contendo ribossomos, que é o que falta para eles, né. Então, eles vão exatamente ali no hospedeiro no que falta. É... Esses mecanismos precisam ser mais investigados e esses efeitos de toxicidade são independentes da replicação, como uma vez eu falei, que eles podem estar replicando ou não vai haver esse efeito. Eles são causados pela partícula viral, não pelo número de vírus. Então, essas partículas inativadas por... mesmo quando inativadas por luz ultravioleta, elas continuaram a induzir a depressão do RNA ribossomal da alcantomaeba, o que é interessante. Então, o vírus induz uma vacuolização gradual, uma perda de motilidade e uma diminuição na taxa de fagocitose e na abundância do RNA ribossomal, causando uma degradação do núcleo. E eles podem também falar que... Os dados, esses dados, eles também falaram esses dados, que o coeficiente fazem uma redução na atividade fisiológica do predador da tetra-rimena, ou seja, que não é um hospedeiro, ele diminui a gestão de partículas do clã-vírus para digerir. Melhora suas chances de encontrar seu hospedeiro, que ele não é... Ele fica lá no organismo, né? Ele não é muito fagocitado e aí também não é muito liberado e ele consegue continuar sobrevivendo e talvez encontrar o seu hospedeiro que é a canto como ela. O que não acontece com o mimivírus. Então, eles encontraram, né? Vamos avisar de novo uma partícula viral responsável por modular organismos hospedeiros e não hospedeiros, independentemente da replicação viral, o que nunca foi descrito antes. Então, a gente fecha aqui com essa descoberta do Tupanvírus, esse aparato transcricional de tradução, né? Mais completo entre a virosfera e a sua descoberta é um passo adiante no entendimento da história evolutiva dos vírus gigantes. Então, aqui é um esqueminha para falar como é a estratégia de infecção deles, né? Eles fazem a mímica, né? De parecer uma bactéria, fala, boba, sou comida de acantomoébola. Acantomoébola vai lá, amarradona, chamando uma bactéria e fagocita eles. E aí, fagocitou, ferrou, né? Eles abrem a fábrica, fazem o vírion, né? Eles colam a membrana deles, a membrana interna do capsídeo com a membrana do fagossoma, eles fazem essa fusão aqui com o vacuno e fazem um download do que contém no vírion, né? No capsídeo ali para o citoplasma. Então, colocam tudo lá, né? Colocam as suas informações para o núcleo ou para... Para o núcleo, para o núcleo, ou para iniciar a transcrição no citoplasma. também. E esse é o mecanismo da maioria dos vírus gigantes, né? O Tupan vírus também tem esse mecanismo. O que o Tupan vírus tem de diferente é que é esse maior aparato, essa maior quantidade de aminoacil a sintetases e de RNA, 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 RNA do transportador e só falta o ribossomo. E esse efeito citotóxico muito interessante do desligamento do RNA ribossomo. Felizmente, ele não infecta seres humanos. Eles parecem um tipo de vida que... Bem próximo do vírus... De vida primitiva. Não se sabe de onde vêm esses genes deles. A pesquisa com vírus tem que melhorar muito ainda, pois se sequenciam novos... Descobrem-se novos vírus a todo momento, novos genomas, isso e aquilo. Só que não tem referência para você comparar, porque também não existem muitos modelos de vírus isolados em cultura, que é uma dificuldade ainda. Você tem que ter incentivo financeiro, você tem que ter tentativa, é um trabalho... É um trabalho realmente que... Exige muita... Muita dedicação. Então, quando, de maneira que tiver mais modelos de vírus isolados, vai ser mais fácil de pegar ele, e na prática estudar, e poder comparar e ver sequências de genes que já foram isolados, encontrados pelo bioinformática e outras ferramentas assim, e assim a gente poder identificar, porque tem vírus com DNA, tem vírus de RNA, e também isso é um outro fator, às vezes só existem modelos para vírus de DNA, e aí as pessoas encontram de RNA, e tem toda essa confusão. Os vírus gigantes vieram aí para mostrar um novo estilo de vida e para quebrar essa barreira do que é vida, né? Se vida tem um aparato de tradução, de transcrição, então já foi quebrado, o vírus está a um passo mais perto disso, né? Só falta mesmo genes de metabolismo, né? Ele fazer o seu próprio metabolismo é o que ele faria, ele não precisar parasitar ninguém. Então com isso a gente fica aqui, eu espero que vocês tenham conhecido um pouco sobre os vírus gigantes hoje.